Nós não temos um, sei lá, parlamento, nós temos um lugar para lamento. Porque os nossos políticos vão no parlamento, para levantar e baixar o braço, para dormir. Outros vão lá porque, sei lá, 32 é muito. Ainda tem os mais loucos, esses eu acho mais loucos, vão para tentar mudar o país. Não, se vocês acharem que esse conteúdo está pesado, avisem, porque eu estou à vontade. Parece que estou em território português, não? Vocês sabiam que os polícias estão a roubar as pessoas na rua? Maluco, você hoje liga para a polícia, atende o recluso. Outro dia liguei para a polícia para fazer uma denúncia, atendeu o riquinho. Ei, quero denunciar aqui um assalto e tal. As polícias não estão. Eu não gosto, eu não gosto de polícia. Não gosto de polícia angolana, não gosto. Não, é sério mesmo. É para, sei lá, pode deixar de me proteger, já não fazem mesmo. Mas eu não gosto, não gosto de polícia angolana. Mas eu gosto de militar, ufa. Mas só gosto porque eles humilham as polícias. É sério. Eu reparo quando um fã vê um polícia, eu controlo assim, vai fazer uma coisa, vai fazer uma coisa. Geralmente, sei lá, está de carro. O fã está de carro e o polícia é de trânsito. O fã entra em sentido contrário, de propósito. Ele entra em sentido contrário, o polícia tem que fazer. Tem que mostrar trabalho, tem que lhe parar. Mas já com... E ele para o fã. E o fã tem um jeito, meu, assim, não tão calmo, mas um jeito de falar que é amedronta. O agente lhe para. Mãe, senhora, documento da viatura e carta de condução. Por quê? O senhor entrou em sentido contrário e aqui não se entra. Como não se entra? Se ainda não andou, não entramos. Porque esse fã já está a falar com o olho todo vermelho. Já imaginam que é mais ou menos? Assim, vermelho, preto e uma estrela amarela no meio. Os fã estão a fumar bandeira. E o fã, ou, perdão, polícia, quando somos nós, cidadão comum, apanha a mesma parte. Ele me vê, e eu tenho um grande azar. Ele me vê e já... Eu posso estar com tudo, tudo em dia. E eu digo, não, não, assim. Ele me para, eu entro e tal, ele me para. É documento da viatura e carta de condução. E ele diz, não, 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 desculpa, é o contrário. Carta de condução, documento da viatura. E ele diz, o que é que você está a ver? Não, é nos ensinar assim. Está aqui. Estava tudo certo. E ele procura qualquer coisa. Não tinha vidro fumado, não tinha nada, né? Senhora, eu vou ter que te passar uma multa. E eu digo, não, não tem nada de errado. Está tudo tranquilo, nem vidro fumado eu tenho. Ele diz, não, mas o teu amigo está fumado. Às vezes eu ando com rixa. Mas o teu amigo está fumado. Não, 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 isso não é nada. Então, está bom, espera aí. Ele procura qualquer coisa. O senhor não tem triângulo, nem macaco. Eu digo, não, calma aí, só, gente. Triângulo tem razão, mas macaco, espera aí. Alô, rixa. Vem só aqui a marginal. Está precisando de um macaco. E o rixa fica. Estás ocupado? Pergunta ao seu agente. Pode ser qualquer macaco? Pode ser o Tiago, pode ser o Tiago. Obrigado. 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 Obrigado.